Cidade Nua Noite neon, gata de rua, faz ronron ao luar Saio da cama, pula a janela, ninguém como ela ao luar Minha arranha o céu Minha lua de mel ao léu Dois gatos pingados fora da lei Ela é a rainha, eu o rei Farra no telhado fora da lei Tudo bem Sobe e desce o muro fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros fora da lei Cidade Nua Vai feranata, beijo na boca, vira lata de lixo Amor de bicho, amor de bicho, paixão maluca Minha lua de gato, cama de gato, cama fruta ao luar Minha lua de mel Minha lua de mel ao léu Dois gatos pingados fora da lei Ela é a rainha, ela é a rainha, eu o rei Farra no telhado fora da lei Tudo bem Sobe e desce o muro fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros fora da lei Minha lua de mel ao léu Dois gatos pingados fora da lei Dois gatos pingados fora da lei Ela é a rainha, eu o rei Farra no telhado fora da lei Tudo bem Sobe e desce o muro fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros fora da lei Dois gatos pingados fora da lei Ela é a rainha, eu o rei Farra no telhado fora da lei Tudo bem Tudo bem Sobe e desce o muro fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros fora da lei E aí 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 E aí